Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê. Hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, novamente então na nossa missão dos anciões para conseguir então... Calma aí tio! Para conseguir então a nossa pista do nosso membro da ordem, o Encho, para liberar então finalmente o vício e ter os últimos assassinatos aí para a gente pegar o paizão, beleza? Então tá, se vocês estão gostando dos vídeos, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e acionem o sininho de notificações aí para sempre receber os vídeos novos que saem, beleza? Então, o que vocês têm que fazer? A pista é a coisa mais simples que tem, né? Vocês veem aqui, ó, campeão de bebidas que se encontra nas ruínas romanas dentro da cidade, Preciso falar com ele, ou seja, preciso desafiar ele, né? Então, ele tá aqui, ó. Vamos desafiá-lo. Vamos lá. Vamos ver o brilho da sua prata, colega. Aham. Vamos na aposta alta. Vai apostar tudo o que tem, hein? Vamos beber. Consigo beber mais de uma hora. Vamos, vejam vocês mesmos. Vamos lá. Vamos lá. Está babando. Merdeza. Pronto. Além de prata, eu consegui, então, a informação. Eita, nós. Também estou zoadaço agora, né? Vamos ver a próxima pista, então. Investiga as casas do noroeste do moinho na aldeia de Corwin, no oeste de Listershire. Beleza. Oeste de Listershire, no moinho. Qual moinho mesmo? As casas do noroeste do moinho na aldeia de Cerenic. Aldeia de Cerenic. Onde está a aldeia? Onde está a aldeia? A aldeia, 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 aldeia. Deixa eu ver onde fica a aldeia. Espera aí. Ah. Tá. Não, não é aqui. É aqui. Esse é o local. Agora acho que vai dar bom. Tá, pessoal. Cheguei aqui na fazenda, tá? Onde se encontra a próxima pista. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho onde fica. Ó. Tá. Listershire tá aqui, ó. Escrito bem aqui do lado. E logo em seguida aqui, ó. Tem aonde é a localização. Beleza? A nossa base, só pra vocês terem uma noção, ela fica aqui, ó. Bem... Desculpa. Ela é bem perto da nossa base, tá? Agora, aonde tá essa pista? Eu não sei exatamente. Nós temos que... Ai, daí. Não me dá a paciência. Nós temos que descobrir aqui aonde tá essa, porque eu realmente, eu não sei. Sério. Clodiu. Vamos ver onde tá a pista. Não, 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 não. Pega o cara. Pra que isso? Vê isso quando acontece, esbunk. Tá. Traga a porta aí. Vamos ver. Tem pista. A pista tá aqui dentro, será? Não, a pista não está aqui dentro. Onde tá a nossa pista? Ali tem uma casa que tem guardas na frente. Isso quer dizer que pode tá aqui. Ali é a nossa pista. Acabamos de achar a nossa pista. E tá aqui. Pronto. Já temos a localização do próximo membro da ordem. Enzo. Gunilla. E agora é coisa simples, né? A gente marca no mapa. Localiza ela onde ela tá. Credo, filho, tu tá onde? Longe de pacas, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a nossa viagem rápida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, feita a nossa viagem rápida. Agora a gente só precisa chegar lá e eliminar ela. Tirar o manto, né? Mostrar as espadas. Machado, que é mais bonito. E ali nós encontramos ela. Olha onde ela tá esse tempo todo. Que coisa, né? Já era. Precisamos nos fiar na ordem. Ela mantém as pessoas em seu lugar. Não é a verdade, mas é poder verdadeiro. Você profana o sentido da vida. Não, não, não. Eu empodero os poderosos. O grande se agiganta. Você verá. Pronto. Mais um membro da ordem eliminado. E agora, mais um membro da ordem liberado. Baile o derby. E pronto. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.